De acordo com a autora do requerimento, senadora Soraya Tronik, aposentados, pensionistas da FUNCEF e empregados da ativa da Caixa Econômica Federal pediram esclarecimento sobre a não devolução do contencioso trabalhista pago indevidamente pela entidade da Caixa. A venda dos ativos da empresa, loterias, seguro e cartões também foi questionada pelo grupo. A representante da Associação Nacional dos Beneficiários da Caixa falou sobre as preocupações. Enquanto éramos subtraídos em tenebrosas transações, todos nós que estávamos na ativa e também os aposentados não imaginávamos que as informações prestadas nas revistas coloridas que recebíamos da FUNCEF eram, na verdade, uma realidade cruel do que seria a nossa vida futura. Sete Brasil, Gradiente, Odebrecht, OAS, Engevix, JF, Salas da FUNCEF no prédio do OAB em Brasília e Invepar são algumas das empresas que foram arroladas na Operação Greenfield e que causaram prejuízos aos participantes e que ainda nos trazem grandes aflições, por não sabermos qual tratamento que os diretores da FUNCEF, em especial os indicados pela patrocinadora, darão a esses ativos. A crise na FUNCEF começou em 2016, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Greenfield, que apurava crimes de gestão temerária e fraudulenta contra a FUNCEF e outros fundos de pensão do país. O presidente da FUNCEF explicou que, depois da crise, diferentes medidas foram tomadas para manter a transparência e atingir as metas. Abrimos 48 comissões técnicas de apuração, as famosas CTAs. O que são essas comissões técnicas de apuração? Como os senhores sabem, a FUNCEF hoje é o único fundo de pensão que é assistente de acusação do Ministério Público na Operação Greenfield. Como tal, nós temos algumas obrigações, principalmente do ponto de vista de levantamento de evidência, levantamento de provas, trazer elementos para que o Ministério Público possa seguir o seu caminho, possa instruir os seus processos, no sentido, eventualmente, até não só de fazer as provas contra aqueles que fizeram os morfetes contra a Fundação. Então, vamos lá.